Música Olha que eles chegando aí, ó Vai no cabeleireiro, no estensista Maradinho inteiro, ainda de artista Saga, dinheiro, vai de motorista No seu carro esporte, vai zoar na pista Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior gantaia Vai pra balada, dança mais destaque Com a sua trilha até de madrugada E burguesinha, 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 burguesinha Só filé, burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer, burguesinha, burguesinha, burguesinha O grosso, burguesinha, 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 burguesinha Suque de maçã Vai no cabeleireiro, no esteticista Maradinho inteiro, pintar de artista Saga, dinheiro, vai de motorista No seu carro esporte, faz um marapista Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior gantaia Vai pra balada, dança mais destaque Com a sua trilha até de madrugada E burguesinha, 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 burguesinha Só no filé, burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer, burguesinha, 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 burguesinha Um grosso, burguesinha, 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 burguesinha Suque de maçã Yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh Yeah, oh, yeah, oh, yeah